E aí pessoal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o Gustavo E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gustacraft E hoje a gente tá jogando o marinho do Minecraft O mod que o Gustavo tem, que é esse mapa do Gustavo E olha o que a gente conquistou Eu falo Beleza, fala aí Esse mundo que eu criei, esse mundo eu criei esses dias E todo mundo conhece Frander Frog é uma série que vem criaturas bizarras te perseguindo do medo Aí você entra e vem desespero E essas criaturas são tipo o Gotman, o Cave Dweller E o Frander Frog, que é o Night Dweller, conhecido E vai ter várias criaturas perseguindo eu e Yuri nesse mundo Se vocês quiserem a Adam, vai no meu canal Eu em breve vou estar trazendo, sei lá É com vocês, beleza? E eu vou contar do zero, do que aconteceu Esse mapa eu criei esses dias Então, a primeira criatura que apareceu Ela era meio que um Cave Dweller Só que o rosto dele era abrido até o peito Aí tinha os dentes dele, era tudo pra fora Ele era estranho E foi das primeiras criaturas que apareceu no mapa E se vocês quiserem ver a criatura Eu vou, talvez eu mando uma foto aí Beleza? E também, aí, aí o Yuri entrou depois Aí a gente criou esse mundo maravilhoso É, ficou muito lindo E hoje, hoje, aconteceu uma coisa inesperada Foi Apareceu aquela criatura burca Bocuda, preto lá E também apareceu E também apareceu o Godner Ele apareceu aqui, ó É Ele apareceu aqui É Aí depois o Godner, gente Ele veio correr pra cima de mim E depois ele sumiu E ele apareceu aqui dentro, velho É, dentro da minha caça Ele quebrou esse vidro aqui E abriu a porta E saiu É, é isso mesmo Aí, galera Apareceu dois bichos brancos, velho Aquele bocão lá O que Espigona você Ele apareceu dois Aí também eu fiz essa Coisa aí Que vários youtubers fazem Em Frander Frog, né É Pra se proteger das criaturas E a lua de sangue nesse mundo Por Minecraft É o que adiciona aí no mod Que já tá chegando a lua de sangue, né Já tá chegando a lua de sangue E pessoal Essa é a nova série de Aventuras De Horror Não, horror não De terror Aventuras de terror É Aventuras do medo É isso Ih, pessoal Olha aí, ó Olha aí, pessoal Aventuras do medo Pessoal, quando eu editar o vídeo Eu vou dar um sonho É Tá na Se vocês não entendem o que eu tava falando Comentam aí Que eu talvez no próximo episódio eu falo Eu vou dormir Eu também vou dormir Amimi Vamos amimi Primeira A primeira noite nesse vídeo É Aí a gente vai pra caverna E vai mostrar onde que Eu e Gustavo Fiam a criatura branca É Na verdade A primeira Apareceu nas cavernas E Aí depois Ela escreveu As a vivita Nessa caverna Eu fiz um cercado Olha aqui Eu fiz um cercado Aí também Eu tô fazendo Portal do Nether Aqui É Você não viu? Eu vi, eu vi Eu percebi Aí do lado apareceu Esse carinha aí O azulzinho Ele era amigo do branco O branco não atacou ele Achei estranho também E bom, galera Mano Que criatura será que vai aparecer Nesse primeiro episódio? Talvez nenhum Ok Foi aqui, pessoal E aqui a gente teve muita sorte A gente achou diamante E muitas coisas lendárias Tem o diamante Tudo por espada E picareta Pra fazer o portal É Que eu acho que eu quero Esquerar esse mundo Com várias criaturas Perseguindo a gente Será que no Nerd Algumas criaturas vão aparecer? Ah, é difícil desaparecer também Como é É É É É Aqui, ó Onde que eu fiz o Onde que a gente tava fazendo a tocha Que eu tava fazendo Porque o do Gustavo acabou Por aqui, ó Cuidado Cuidado Aqui, cuidado, pessoal E pessoal Tem alguns comentários que Tem algumas coisas que Você ficou confuso Como eu falo com o Gustavo Chumão Se é no WhatsApp ou não Não, é o do Discord Que é um aplicativo Que você pode conversar com seus amigos De Choques também Tem como você criar um grupo Com seus amigos Aí aqui, ó Foi ouro Aí E aqui em cima O nosso primeiro diamante A gente encontrou aqui, ó É Mano, vocês acreditam Se o diamante foi na sorte Tinha lápis azul Eu fui quebrar o lápis azul E o que que tinha atrás Do lado azul? Diamante Diamante É E pessoal O diamante Dois É Dois diamantes Aí mais pra baixo Eu fui encontrando Encontrando Aí era de cinco diamantes É E a gente Aí eu Aí depois ela meteu o pé E fazer as coisas É A gente meteu o pé Porque acho que Por causa que tinha muitas criaturas vindo E você tava meio bugado Eu e o Gustavo Pra mim E ele tava meio bugado Porque ele não tava Ele não tava Parecendo o corpo Acho que Acho que a primeira criatura Que apareceu Era aqui em cima Acho que foi Ou foi embaixo Foi aqui embaixo Peraí Eu sei onde que foi Eu vou mostrar pra galera A mais As criaturas dependendo Elas vão nascer Se vo O Que sete hercite Pra eu thanar Aonde cadê Mano O que sete hercite Anny aqui , velho Onde você tá Ondeư Ah, velho Onde você tá, cara Eu tava naquela Plain Eu tô indo aí Não, 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 velho. Vem cá, cara. Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? É, mano. Eu tô aqui na... Escavando aqui, velho. Vou tentar ir no I. Me teleporta. Você tá do lado. Tá vendo, Monique? Eu não tenho aquele negócio, eu lembro. Aqui, aqui. Peraí. Fica parado. Tá parado. Fica parado. Aqui, Yuri. Aqui. Aí. Vem, aqui. Ah, tá. Aqui. Aqui embaixo. Cadê ele? Ó, eu vou falar um pouquinho embaixo, beleza? Cadê ele? Mano, ele tá ali, velho. Cuidado. Eu acho que ele tá aqui, ó. Tá de boa, parça. Fala pros inscritos, né? Tá de boa, pessoal. Tá de boa. Cadê? Tá ali. Ele tá ali. Tá ali. Ué? Ah, bobão. Tá bugado. Você não sai aí. Fala isso pra ele quando ele vem. Fala isso pra ele quando ele vem pra cá. Olha que bicho feio, pô. Olha que bicho feio, né? Parece o cão chupando manga. É, enfeitou de ir, ó. Cê enfeitou de brincar com ele. Bicho... Olha que bicho feio, cara. Olha aí. Ele não vem. Ele não é homem pra mim. É, abre a boca aqui. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Ah, socorro. 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 E, pessoal, esse foi o jogador que a gente encontrou aqui. Ele tá indo pra trás de mim. Corre, Yuri. Corre. Corre, Yuri. Corre. Corre, Yuri. Corre. Ele tá indo pra trás. Olha como faz. Só para a pessoa. Minha boca santa. Ai. Sai, subi. Cadê aí, Yuri? Vambora, vambora, vambora. Cadê ele? Cadê ele? Ele não vem. Ô, galera, aqui foi a primeira apareção da criatura branca, que a gente já falava no começo. É. Aqui foi a primeira apareção dela. É. Ô, no que vídeo ela apareceu de nada, mano. Ele tá ali. Ele tá vindo. 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 Corre, corre. Socorre. Não olha pra trás. Corre, não olha pra trás. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Mano. Eu não consigo derrubar ele, velho. Ele é muito mais forte, né? Ih, eu acho que ele desapareceu. Não sei. Vamos picar por aqui? Ah, é muito perigoso de ir. Ah, acho que... Eu não sei se ele chega aqui, mas... Ele é nerdão pra aparecer aqui. É. É mesmo. Ah, mas eu tô com medo de nascer dois. Cave Dweller. Tem chance? Tem chance de nascer dois? Acho... É, tem sim, rapaz. Já apareceu dois bichos brancos já, pra mim? É. Ah, é mesmo. Você me mandou a foto. Ô, mano. Ah, pensei que ele tem... Pode aparecer também. Ô, mano. Ele só tá olhando pra mim. Pessoal? Ele tá olhando. Ô, velho. Já tá criatura. Tá aqui? Eita. Eita. Ah, ela fugiu. Ali. Yuri. Yuri. Ah, pra que você parou a boca, velho? Foi parado no... Meu Deus. Que bonito. Que fofinho. Bicho feio da bosta. Meu Deus. Cara a boca, porque... Cara a boca, senão você vai chamar ele pra cá. Aí ele vai ficar mais bravo e vai começar a correr mais rápido. Não tô nem aí. Ele é um bicho... Ele foi atrás de nós. Ele deu uma porrada. Minha... Menino. Pé-teleco. 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 Ah. Ó, ó. Seu burro. Seu burro. Seu burro. Seu burro. Seu burro. Aí eu não... Burro, galera. Olha lá que burro. Olha quem foi burro. Aí morreu. O bicho desapareceu. Não. Caralho, caralho, caralho. O que você fez? Eu sei que você ficou rindo da minha cara. Galera, ele sumiu. Ele sumiu, velho. Depois que matou o Yuri, ele sumiu. Ele tá com fome. Queria o Yuri. Oxi, você tá com pouca vida? Não, desculpa, desculpa. Eu tava muito doendo. Eu tava muito doendo. Eu tava muito doendo. Ah, mas... Não, não valeu. Você me matou. Era o bicho. Não era eu. Eu não sou o culpado disso. Vem casa. Já falou de doendo. Não, não, não. Chega de doendo. Vai, bora. Vamos continuar a nossa jornada. É, bora contar onde que a gente tava, né? Não, o que eu vi o erro. Não, o que eu vi o erro. O bicho. Né, Yuri? É, eu tava tentando dar um petareco nele. Uma rapada seca. É, eu tava tentando dar um petareco nele. É, eu tava tentando dar um petareco nele. É, eu tava tentando dar um petareco nele. Pessoal, esse vídeo vai ser um... Onde que a gente tem que tentar sobreviver. Ih, ó. O vídeo vai ser... Que é o vídeo, ué? Que é o vídeo, ué? Eu tô pensando em falar. Ó, na verdade, esse mundo aqui tava no hardcore. Ah, isso é que... Eu morri. Eu tinha morrido no hardcore nesse mundo. Aí eu morri. Aí eu tirei o mod. Aí continua assim. Aí dá pra jogar e tudo mais. Pelo menos, né? Vem cá, Yuri. Yuri, reza pra não parecer uma criatura. Por favor, não renasce. Não renasce uma criatura. Só pro Gustavo. Por causa dessa zoeira. Tô zoeira. Cadê você? Você tá aí? Tá aqui. Yuri. O quê? Vou por cima. Vou por cima. É mesmo? A gente não explorou aquele lugar. Ou não, já foi? É, a gente já foi pra aquele. A gente não explorou esse. Eu acho que já. Eu não sei. É, é. Eu acho. Aí que eu vou fazer, ó. Tchou. Eu pensei que era o bicho atrás de você. Só que não era. Fala isso pra você ver. Vai aparecer um bicho branco no teto. Eu ia ao cedo e queria ao cedo. Mano, aqui é bom de... Aqui é bom... Aqui, ó. Aqui é bom de pegar itens. Olha. Lugar bonitão. Diamante. Daí, mãe. Ô, mano. Você acha que tem o seu lote aqui? Você viu? Onde você viu o diamante? Você viu? Eu não vi. Aqui é bom pra aparecer diamante. Qualquer momento. Na verdade. Ô, mano. Aqui é muita chance de aparecer o saxorote. Ih, rapaz. O saxorote é raro de aparecer. Eles é rarão. Ele é muito raro. Ô, mano. Eu achei diamante. Isso também é. Olha o diamante ali. Aqui. O diamante. Eu achei. Eu achei um. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo que ia quebrar. Eu que ia... Eu que ia quebrar pra mim. Oxe. Eu achei que... Ô, mas tem um diamante ali embaixo também. Ué? Ali embaixo eu ouvi um também. Corre. Porque a dita soeira não tem nenhum bicho. Por quê? Eu vou ver. É da soeira. É pra ver se você corria mesmo. Eu vou ver, ver, ver. Eu vou descer. Eu vou descer mais ali pra baixo. Agora o importante é mais descer. É, aqui embaixo pode nascer mais diamante. Será? Nascer? Não. Ah, mas você tá falando do bicho. Olha aí embaixo. Olha aí embaixo. Só foi falar de diamante que ele tá ali embaixo. Mano. Ah, eu esqueci mesmo. Você apurou? Relaxa. O cara aí é bom. Eu fiz a LG. Eu tô bem difícil aqui. Eu sou a... Eu sou a máquina. Oxi. Ah, mas esse não foi a LG. Mas esse aí foi pulado. Eu só falo? O creeper. O creeper. É precioso para mim, peruí. Como é pra mim se eu não tô ganhando? Como é precioso para mim se você nem tá dando diamante para mim? Peraí, meu filho. Vou dar esses diamantes para você. São quatro. Eu tô explorando a ca... Tem um monte de buraco nessa caverna. Explorando, imagina. Mas dá aí. Cuidado, não vi. Apareceu um cave de well. Um zero, isso. Já apareceu um cave de well. Você nem sabe o que pode aparecer. Mas vão aparecer. Mano, esse lugar é muito lindo, velho. Esse lugar... Mano. Mano, eu vou morar aqui. Mano, eu vou falar um pouquinho. Mano, mano. 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 Eu achei um monte de irafa. Eu achei um rago de irafa. Dá pra você pegar redstone. Redstone, não. Redstone, não. Nederita. Você quer fim? Você quer fim aqui? Então... Tem que ir, né? Eu tô aqui, rapaz. Eu não falei... É isso. É porque eu me confundo. Então, você quer ir? Você quer fim? Fazer o portal algum negro ali. Ó. É mesmo. Ô, mano. E eu achei um lagão. Eu tô aqui. Você tá aí no lag, é? Eu tô aqui no lagão. Eu teleportei. Mano. Mano, é um lugar bom. Papai, você tá aí. Cadê tu? Cadê tu? Enquanto a primeira criatura foi... É a primeira criatura no vídeo. Aqui é onde? Aqui é onde? Ué, você não tá vendo? Ah, galera. Agora eu tô vendo você. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Peraí, eu vou apostar. Tô pegando o abisígio. Eu vou montar o portal do Nether nesse vídeo. E a gente vai com o Nether D.D. nesse vídeo. É melhor a gente ir rápido, né? Porque senão a gente vai ficar com fome. Eu quero fazer o portal do Nether pra nós zerar esse negócio logo. Tá bem, né? É, pessoal, aí... Tá louco, já vai dar pra fazer o portal. Peraí, Uri. Peraí, Uri. Vou pegar mais um obsídio aqui. Já vai dar pra fazer o portal já. Aí, terminei. Agora eu posso fazer o portal. Então bora pra casa, né? Bora na nossa casa. Então a gente se mata. A gente se mata pra ir pra casa. Não, pra casa. Porra, Luiz. Beleza. Vai explorar? Vamos explorar, né? Eu vou me matar. Aqui, sobe aqui. Sabe aqui. Aqui. Estou bem. Perta dentro. O que é que eu vou dar pra você? O que? Aqui, ó. Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Peraí que... Que ele é meu... É que tá meio ruim. Pega logo. Pega logo. Eu tô tentando. Só que ele não tá indo pro meu infantil. Peraí. Vai. Vai, diamante. É que tá meio ruim. Agora foi. Morri. Morri pelo creeper. Mas eu acho que eu peguei o diamante. Peguei o diamante. Por sorte, feio. Renasci. 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 Eu já renasci. Tá tudo bugado, feio. Mano, eu não tô vendo nem nada aqui, né, feio. Não. Não é pro outro reportagem. Peraí, mano. Rapidinho. Renasci. 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 Renasceu? Peraí, é que tá... Mano, a internet... Mano, a internet tá muito bugado. Agora foi. Agora eu renasci. Vai, trepota aí. Aí. Repotou? Pronto, velho. Você já pegou... Pegamos diamante e... É. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Tem muita coisa. Peraí, vou suger aqui. Abre isso. Peraí, mano. Vou ver se tem alguma ameaça aqui perto. Eu tô venenada. Eu tô venenada. Olha, era pra não ter... Era pra me ter um cachorro. É mesmo? Porque... É, ia ser mais fácil. Eu não tinha... Se tiver... Eu tinha que... Mano, não sei... Vamos ficar noio. É, porque... Então eu vou ter que sair pra... É. Pegar... Ferramentas. Aí no próximo... Eu não sei... Aí no... Segundo episódio, pessoal. Você acha que tem uma fila aqui por perto? Porque nesses lugares tem fila. Beleza. Tô venenada de criatura. É. Tá. Não tem nada de uma criatura aqui. Não tô vendo nenhum que vídeo é. Ô, mano. Se... Ô, mano. Se eu ser duvida que tá grafo... Se eu tô vendo nada. Ô, mano. Se você... Ó, se você duvida que tá atrapando... Tá atrapando, hein? Por quê? Eu não sei como. Tá... Agora tá indo. Só você deve ter morrido. Ô, mano. Dá pra eu fazer a calça. Só que eu não vou gastar meu tempo fazendo coisa. É. O quê? Não tô vendo nenhuma criatura. Tá bem. Eu tô vendo, né? Porque ele foi um dos primeiros, né? Ô, mano. Tô feliz. Bom, gente. E a sorte... Ah, não. Tá. A sorte é azar, né? O quê? O Yuri morreu. É, né? Pra quem foi falar a sorte se eu morri? O Yuri te azarou. É, você morreu. Você virou o alimento dele. Morri de burrice. Morri de... Morri de burrice. Você morri... Você morriu de... Ah, também? Você falou que eu ia... Você é corriguinha? Eu sou amigo do Kevin Dueler? É, tô vendo. Você tá aguentando com medo. Kevin Dueler? Eu sou um parceiro. Ele agravou com ele. É igual de mim. Aí ele... É que ele vai comer você. Quem? Você era mais... Quem? Saboroso. Quem? Você? Pega o touro. Você? Olha lá. Você vai ver. Ô, mano. Você acha que eu devo fazer uma picareta de diamante? O quê? Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Você acha que eu não... Você acha que eu não sei como é? Algumas, né? Ô, mano. Você acha que eu devo fazer alguma picareta? De diamante? Sei lá. O que vai fazer? Eu vou fazer. Eu tô nem aí. Mano, é aquela caverna. Eu vou expor ela toda, né? Porque lá é muito diamante e os bichos parecem mais lá. Oxe, temos uma coisa branca aqui que desapareceu. Ô, mano. Você tem mais coisas? Você tem mais diamante pra eu fazer uma espada? Não tem, não, rapaz. Eu só tinha aqueles quatro diamantes, né? Eu gastei. E eu gastei. Beleza. É, velho. A verdade sobrou um. A verdade, tipo, sobrou um diamante. Será que no próximo episódio vai aparecer outra criatura? Será? Será, gente? Será? Vamos ter? Eu acho que agora, como apareceu um agora... Ok. Como apareceu uma criatura nesse episódio, eu acho que no outro não vai ter nenhuma criatura. O que você acha? Ô, pessoal, só pra falar uma coisa. O pessoal, eu quero falar uma coisa. Quando o Gustavo abre a boca as faces, aí o bicho aparece. Ah, não, mentira, rapaz. Você foi comigo do que ele tivera. Você tá falando o quê? Ué, se aparecer. Se aparecer no segundo episódio. Ah, já não é eu, né? É o bicho. Eu estou estudando, eu só pode. É porque tem a linguagem, tem a boca santa do Gustavo e o que não é boca santa. Eu mando ele já tacar o Cê. Mano, cê sabe que é assim. Oi. Mano, cê sabe que eu posso teleportar pra tu, né? Eu sei, eu tô... E se eu teleportar pra você aí, eles bateram? Ô, mano, só sei que eu vou... Eu só sei que, ó, tenta completar o portal pra gente finalizar o vídeo, pra que aí a gente entra no portal. Ah, eu esqueci, eu esqueci, eu vou... É? Eu tô indo. Perfeito. Eu tava até Yuri. É? Pessoal? E, pessoal? Oxi, apareceu um Israel O'Brien e dois pontos zero aqui. Foi. Só? É, ok, tenta ir, né? Tropinha... Tropinha da balada. Vamos lá, construir... A história começou... Quando eu... Quando eu terminar o portal, aí o vídeo acaba. É, a gente vai ter que entrar no portal pra gente finalizar o vídeo. E a gente tem que ver primeiro... Não, entrar não é... Mas bora entrar, né? Entrar não, acender. É. Acender, acender, né? Alguém tem o esquerdo? Você tem... Eu tenho um ferro que tá esquentando aqui. Deixa eu ver se o meu ferro esquenta. Ah, mas precisa de um negócio de frio. Precisa de... Posso frito lá. É, frente. É, esquerda. Ah, mano. Ah, mano, eu sei como conseguir. Eu posso... Eu posso caçar pra nós. Eu já achei, já. Achei? Sei lá, só achei. Acho que não, mas não é. Não. Ah, tá. Ah, eu acho que agora eu achei. É aí. Ah, mas aqui perto já tem. É fácil encontrar uns lentes. É, faz sim, ó. Dependendo assim. Ah, já encontrei já. Tá do nosso lado. Achei, já, achei. Já consegui. Ó, mano, cuidado com o God, né? Beleza? É isso. Ó, mano, eu preciso de comida. Porque o God pode aparecer a qualquer momento. Ó, mano, eu preciso de comida. Deixa eu comprar água com tal, com uma... Ô, velho. Você percebeu como comprar água com um formato de bunda, velho? Pra ele. Ó. Ó, tá. Agora... Você farou o quê? A água... O negócio... A caverna aqui de água tá com o formato... Não fala, não fala. Eu tô falando. Ah, ainda bem que eu falei de tal fit e não botar mais. E não botar isso aí. Eu vou botar... Tô nem aí. Eu vou botar a parafa. Tô nem aí. Ah... Já fiz o isqueiro. Não, deixa assim mesmo. Achei o... Já fiz o isqueiro. Achei o frente, pessoal. Eu já peguei. Galera, se eu fui violenta... Eu só fui violenta. Ah, foi mal, beleza. É porque eu não gostava mesmo do formato. Foi mal, galera. Oxe, é uma África? Não. Oxe, mas já? Obrigado. Já acendi. Peraí, mano. Já volto. Mano, eu preciso... Preciso de... Eu vou fazer o frente pra lá isso, galera. Vamos finalizar esse vídeo, mano. Mano, eu preciso de comida. Aí eu vou morrer aqui, ó. Você não vai morrer. Eu tenho comida. Aqui, rapaz. Cadê? 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 Cadê você? Aqui, aqui. Onde você vai também? Você vai em tudo. Eu vou... Eu vou... Eu vou na caça do Irineu. Você não sabe nem eu. Vai comer pão, vai. Pãozinho do meu coração. Quem gosta de comer sou eu. Pãozinho do meu curativo. Não. Eu grafei tudo. Você acende o meu portal? Eu acendi. Você acende o meu portal? É aqui, ó, isqueiro. Aqui, isqueiro. Eu fiz. Oxe. Ó, tá tudo grafado. Tá tudo grafado. Oxe. E tá tudo grafado. Você vai ver que não foi nada mentira. Então, bora entrar. Então, a gente... Ok. A gente vai... Então, a gente vai... É, e no próximo episódio, a gente vai entrar no portal do Nerd. Pra ver o que tem dentro. Pra ver os mistérios dentro. Então, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, pessoal. Até a próxima. Parou. Tchau, pessoal.